Salve, salve, nação rubro-negra! JeffersonFlau81 na área, boa noite e saudações rubro-negras! Estou gravando esse vídeo para te ensinar como você vai assistir o jogo ao vivo, semifinais, primeiro jogo, amanhã às 21h30. Jogo válido pelas semifinais da Copa do Brasil 2021, Atlético Paranaense e Flamengo. O Flamengo desembarcou agora há pouquinho em Curitiba, já está aqui em solo paranaense, amanhã enfrenta a equipe do Atlético às 21h30 e você vai assistir ao vivo com imagens. Nação, sem enrolação, primeiro comentário fixado no primeiro link fixado, que é o meu, eu vou te ensinar aonde você vai assistir o jogo ao vivo com imagens, é isso mesmo. Nem todas as praças vai se transmitir o jogo ao vivo, então você vai conseguir acompanhar aqui pelo nosso canal do Instagram. Galera, Flamengo tem a possível escalação de amanhã. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, William Arão, Thiago Maia, Andréas Pereira, Everton, Michael e Gabigol. Bom, Pedro voltou a treinar hoje, provavelmente vai ser relacionado, o Flamengo tem duas baixas muito importantes, Bruno Henrique e Arrascaeta não jogam o primeiro jogo das semifinais, são problemas que o Flamengo vem enfrentando com lesões na São Rubro Negra. Bom, pra esse vídeo não ficar tão extenso, mais ou menos 20 mil ingressos foram colocados à venda, jogo amanhã na Arena da Baixada, 21h30, aqui no primeiro link fixado é aonde você vai conseguir assistir esse jogo ao vivo com imagens. Pra isso eu preciso que você, já sabe, cola o dedo no like, se inscreva no nosso canal que é muito importante. Galera, muitos seguidores assistem e não deixam o like, então é muito importante que você deixe o like e se inscreva no nosso canal. Bom, ficamos por aqui, saudações rubro-negras, até mais!